Bom... Realmente... Inferno. Que isso? Que isso, rapaz? Eu não vou ficar aqui nesse camarim, nem foder. Eu não me respondo por mim, vai embora. Só tá faltando você. Tá lá, é aquele portãozinho ali. Rami... É. Ramirão, estacionou o carro aqui. E aí, mandante a todos aí, com quem não fazia aí. Ajeitando junto, é isso? Não, não, eu tô aqui. Vou botar no teste aqui. Faz um estalão aí, aí prepara. Eu tô na esquerda agora. Hugo! Yes, Queen. Yes, Queen, Slay. Work, bitch, you better. You, you...